E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal Professor Tech para mais um vídeo E no vídeo de hoje nós vamos jogar Super Mario Kart, mas não é a nossa disputa, tá? É, não é a corrida que eu tô trazendo aqui pra vocês Mas hoje nós vamos disputar um PVP aqui Pra quem não sabe, Mario Kart tem PVP um contra o outro E eu vou disputar contra o meu filho, tá? Ele tá aqui atrás, olha só Porque a iluminação aqui não é muito boa, mas ele tá aqui atrás E nós vamos disputar Então, qual é a lógica do jogo? Nós vamos escolher nossos personagens Cada personagem vai ter o seu carro com três balões ao redor E o desafio é um contra o outro Quem destruiu os três balões primeiro do adversário, ganha, tá? Pra quem já jogou Super Mario Kart, sabe como é muito bom e muito divertido Esse PVP que tem aqui, Mario Kart, tá? Então nós vamos aqui, olha só, já muda a tela aqui E nós vamos começar, então, simbora aqui Olha só Mario Kart tem, e bato, ó Modo de batalha, muito bom esse modo de batalha, tá? Aqui você pode escolher qualquer personagem Eu vou escolher o Copinha Eu gosto muito de jogar com a Copinha Copinha com o Trioche Então vamos aqui, ó Ah, tem as... Esse aqui, não Vamos escolher Eu tenho aqui que é o Gelo Esse aqui Vamos aqui, tá? Esse aqui não desliza nada Vamos lá Olha só Eu sou o de cima E claro, ele é o de baixo, né? Eu sou o Copinha Lioche O objetivo é pegar aqui Os blocos amarelos Ver o que tem dentro E caçar o outro Pra gente, olha Por exemplo, eu já peguei O... O casco vermelho Ou seja Agora é ir atrás Cadê ele? Cadê ele? Ele tá com o... Cadê ele? Cadê ele? Tá ali, tá ali Ui Ah, errei Bora lá, bora lá É um contra o outro aqui PVP Não Peninha não Peninha não Pra que eu quero peninha? Eu quero casco vermelho Casco vermelho Fantasminha Fantasminha Bom que ele faz a gente sumir, ó Uh Ele não sabe onde eu tô Peguei o casco verde dele Cadê ele? Olha ele aqui passando ali Cadê ele? Cadê? Errei, errei, errei Bora, bora, bora Eu preciso ganhar disso aqui, né? Experiência contra a juventude Ele tá com peninha Ah Ah Sai daí, rapaz Não, eu casco vermelho Ele não vai ficar muito perto Perto ele não acerta Cadê? Ele tá na coisa verde ali Bora, bora, bora Cadê? Cadê? Ali Bora, vai Aí, acertei 1x0 pra mim 2x0 pra mim Ah, ele foi acertado Ih, agora eu já tô com o casco vermelho Agora vai A vitória vem Ele tá lá no bloco verde Lá vai 1x0 Bora, clica aí no A de novo Pra continuar Isso Retro Bota ali embaixo 1x0 pra mim Melhor de 5 Melhor de 5 Quem ganhar 3 Claro, né? Vamos lá Vamos lá 1x0 pra mim Já peguei aqui O casco verde Cadê ele? Ui Cadê? 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 Cadê, rapaz? Ui, errei O que é que erra? O que erra? Quem perder lava a louça Uma estrelinha Bora, cadê? Bate demais É muita, é muita coisa Uhul Tô com o casco vermelho Cadê ele? Cadê ele? Olha ele lá Falta só um Vou ganhar de novo Cogumelo Aqui é o seguinte Pegou algo que não é bom Já usa logo Lava ele Cadê? Olha ele Muito inocente 2x0 pra mim Se eu ganhar mais uma Já era Melhor de 5 Pode colocar em Ratchet de novo Terceira partida Vai, 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 vai Ele quis me desafiar Uhul Olha, esse saiu lá pra fora Não Ui Tentando Olha ele Foi tentar me acertar Ele mesmo se acertou Uhul A fantasminha E o fantasminha faz o que? O fantasminha rouba Rouba o casco vermelho Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Tá no bloco azul Tá no bloco azul Olha ele lá Cadê ele? Lava ele Goste de tirar Bora Tá se batendo demais Eu ainda tô com 3 balões Não Pensei que ele tava passando ali Olha ele ali Errei Errei Esse aqui é o PVP do Super Mario Kart Ah, a estrelinha aqui É muito rápido Ele tá ali Vou vencer Vou vencer Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ai, volta Volta Não dá pra controlar direito Sumiu Ele sumiu Tá no bloco amarelo Olha ali Será que é ali? Ui, quase que eu me acerto No casco verde Ele tá no bloco azul Cadê? Cadê? Olha ali Errei Ui Quase que eu acerto Eu mesmo Aí Mas, rapaz Perdi o balãozinho Oi Ah, não Fui acertado Um pra cada um Agora, quem vem Ui, quase que eu Piso na bandania Sem querer Ele tá no bloco verde Olha ele ali Bora, rapaz Bora, rapaz Ele tá com o palco verde Uhul Dois a um Bora lá, bora lá Pra dar emoção, né? Pra dar emoção Se não, eu ia ganhar Vamos lá Vamos lá Vai, vai, vai Vai, vai Vamos colocar as coisas no lugar Esse aqui vai ser muito rápido Quer ver Já tem ali, ó Um casquinho vermelho Já está na mão Atenção Travar a mira Mira travada Acertamos com um Faltam dois Estamos atrás dele Família travada Acertamos dois Falta só um Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos E agora o terceiro Cadê? Mira travada Uhul Casquinho vermelho Eu quero casquinho vermelho Cadê ele? Ele está no bloco azul Saiu pro bloco verde Bloco vermelho Ali Ui A casca verde O casco de tartaruga verde Não vai atrás, né? O vermelho aqui É misto teleguiado Vermelho Acelera Agora sim Você está perto da sua derrota Vamos fechar em 4x1 Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ele está fugindo Mas não vai adiantar Uhul Reverse 3 Lá vai Tem que chegar mais perto Ele vai se matar Ele vai se matar Ele vai se matar Uhul Errei Errei, errei, errei Agora vai Peguei outro casco vermelho Cadê o homem? Cadê o Yoshi? Está saindo ali Está saindo ali no amarelo Agora sim Atrás dele Mira a fronta Não pode estar tão perto Não pode estar tão longe Ele também está de casco vermelho Agora vai Vitória 3x1 3x1 Melhor de 5 3x1 Venci Então se você gostou desse tipo de vídeo Deixa o like Deixa o comentário Que a gente vai trazer mais aqui para vocês Em outras pistas E de outro modo Então Deixa eu trocar aqui de tela Um abraço para você Até a próxima Se Deus quiser Fui E 3x1 2x1 2x1 Obrigado.